Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar andamento a vinculação do certificado digital na versão 4.0 do emissor de nota fiscal eletrônica. Estamos utilizando a versão de teste, mas a versão de produção segue o mesmo procedimento. Vamos iniciar o programa. Eu aceito o risco, clico em executar. O primeiro procedimento já foi feito, que é o cadastro da empresa. Então agora vamos fazer o vínculo do certificado digital. Para isso, perceba que no menu sistema a opção certificado está inacessível. Para que ele seja acessado, é necessário que a empresa seja iniciada. Então, selecione o CNPJ e clique no botão iniciar. Feche o quadro de avisos. E agora sim, a opção certificados está disponível. Nesta opção, nós estamos colocando o Windows como responsável por encontrar os certificados digitais instalados na máquina. Para acesso ao repositório, basta clicar no botão do Windows e na letra R. Digite o nome de um programa. Este é o comando que traz o repositório de certificados do Windows. Clique na pasta pessoal e depois na opção certificados. Verifique se existe o certificado da sua empresa instalado. Temos aqui dois certificados. A opção do certificado A1 e a opção do certificado A3. Então, ok. Meu computador está preparado para emitir a nota fiscal. Vamos verificar como aparece. Então, a nota fiscal validada. Vou selecioná-la. Lembre-se da assinatura no início do vídeo. Está aqui. Agora aparecem todos os certificados que estão no repositório. Bastando selecionar o correto. Este aqui é o meu A3. Clique em selecionar. Nota assinada com sucesso. No meu caso, ela já trouxe a assinatura do certificado, pois eu já havia feito a assinatura. E aí, seleciona a transmissão. Observe para selecionar o mesmo certificado. Ok? Clique em selecionar. Ok. Ficou alguma dúvida? Acesse ao site do SEBRAE ou ligue em nossa central de atendimento no 0800 570 0800 e fale com um de nossos especialistas. E aí,오 E aí, Obrigado.